O que é a relação constante em termos de concentração? E a constante em termos de pressão parcial. Antes, porém, vamos a esta lembrança de que na constante em termos de concentração, um estado físico sólido não pode entrar na expressão, porque o estado físico sólido não tem concentração. Segundo, que se a constante em termos de pressão trabalha com a pressão parcial do gás, a pressão parcial é efetuada por moléculas em alto movimento, que é o caso do estado gasoso, que pode se expressar como gás e pode se expressar como vapor. Só quem é, quem está no estado gasoso, é que pode participar na constante de pressão parcial. Um dado curioso é que estas constantes, constante em termos de concentração, constante em termos de pressão, que levam o nome constante, não são constantes, porque elas dependem da temperatura. Esse estudo ainda veremos. A temperatura altera o valor da constante. Última situação. Eu quero, então, mostrar a vocês que as constantes podem sofrer uma relação, que é em função, principalmente, da variação do número de mols. A variação do número de mols em termos do produto em relação ao reagente, da reação direta. O número de mols de produto da reação direta, no caso, 2, menos o número de mols de reagentes da reação direta, que nesse caso é 4. Então, esta variação molar de 2 para 4 vai me dar um ΔN de menos 2. Esse expoente do produto da constante universal dos gases 0,082 atmosfera, litros sobre Kelvin e mol, multiplicado pela temperatura em Kelvin, este produto, nesta potência, é que vai dizer qual é a relação entre as duas constantes. Vamos analisar esse último caso. Nesse último caso, nós vimos que a constante, em termos de concentração, participaram apenas a água e o gás carbônico. Naquele sistema gasoso do recipiente, aquelas moléculas de água serão, na forma de vapor, serão soluto do sistema, assim como as moléculas de gás carbônico. Então, a concentração, portanto, entrou na minha constante em termos de concentração. Assim como entraram também na constante em termos de pressão. Então, você vai dizer que a constante Kc é igual à constante Kp? Não! Tudo vai depender do ΔN. Qual é o ΔN? Ora, chamando de P, o sistema final, aonde os participantes da minha expressão são apenas esses dois, desconsiderando, portanto, quem não entrou na minha explicação. Se entraram apenas água e gás carbônico, o número de mol é dois. São dois mols de produto, menos o número de mol de reagente, que é zero. O meu ΔN é dois positivo. Então, a constante em termos de pressão será a constante em termos de concentração, multiplicado por aquele número que você conhece, na temperatura que é dado no problema, expoente 2. Se esta é a colocação, quem é maior do que quem? Ora, tenho que dizer que a constante em termos de pressão é maior do que a constante em termos de concentração. Porque a constante em termos de pressão é a constante de concentração ainda multiplicada por um número. A mesma coisa acontece nos outros casos? Não! Caso por caso. No caso número 2, quanto que vai ser o ΔN? Esse ΔN que é a potência do RT. Todos participaram, beleza! Então, todos entram no cálculo do ΔN. ΔN do sistema produto, dois. ΔN do sistema reagente, dois. Quanto que é o ΔN? O ΔN, nesse caso, foi zero. Se a avaliação do número de mol dá zero, tenho que admitir que esse fator RT expoente zero é um. Qualquer situação em que o expoente é zero é igual à unidade. Então, nesse caso, de formação de cloreto de hidrogênio, a constante de concentração e a constante de pressão são iguais. O que sobra para o famosíssimo caso da síntese de amônia? Vamos, como sempre, analisar o ΔN. Quanto que é o ΔN? Todos participaram. Isso é fundamental. Então, eu vou pegar a avaliação do número de mol do produto, que é 2, menos o número de mol de reagente, que é 4. 2 mols menos 4 mols vai me dar, naturalmente, menos 2. Se o ΔN for menos 2, o que eu devo admitir? Aqui, por questão de espaço, devo admitir aquela expressão como sendo como sendo Kp igual ao Kc com RT expoente menos 2. Está certo? O expoente ali foi menos 2. Tenho, então, que o Kp corresponde ao Kc dividido por RT, agora com expoente positivo. Toda potência, ao subir para o expoente, troca o seu sinal. Naturalmente, do expoente para o denominador, também vai trocar o sinal. Aí fica fácil concordar de que o Kc, que é o da direita, corresponde ao Kp, que é o da esquerda, multiplicado por RT ao quadrado. Então, desta expressão de produção de amônia, muito comum nos vestibulares, tu está admitindo que o Kc, que é este daqui, corresponde ao Kp multiplicado por um valor. Isso implica em que o Kc é muito maior do que o Kp, porque é o valor do Kp multiplicado por mais um valor. Então, tenho que dizer que, no caso da síntese da amônia, o Kc facilita para a esquerda. O Kc é maior do que o Kp. Este relacionamento tem esta solução. Muito tranquila. É só você ficar calmo. Tote ao seu dispor. O Kc. O Kc. Legenda Adriana Zanotto